Galera, quais são os critérios dessa prova, gente? Essa prova aqui é dividida em três critérios. Toda prova de redação Fulvestre vale 50 pontos. Esse tipo de informação é pública, né? Você pode ir lá no manual do candidato, no edital, no site da Fulvestre, e eles colocam tudo isso claramente. Então, eu só recortei do manual essas informações. Claro que eu tenho algumas informações um tanto quanto mais privilegiadas, porque eu trabalho com correção diretamente. Mas, enfim, vamos lá. Os critérios são três. O primeiro critério, gente, ele trabalha com o desenvolvimento do tema, vocês podem ler comigo, e organização do texto dissertativo argumentativo. O segundo, coerência e articulação dos argumentos. E o terceiro, linguagem e recursos coesivos. Vamos de baixo para cima, que é mais fácil. Terês, linguagem e recursos coesivos, nada mais é do que o quê? Gramática, desvio gramatical, estrutura sintática, e claro, coesão e coerência, associado também ao tipo de linguagem, a vertente da língua portuguesa que você vai escolher para desenvolver a sua redação. Como assim, professor? Eles vão descontar, claro, por erro ortográfico, acentuação, crase, regência, concordância. Isso a gente consegue dirimir, diminuir, quando a gente faz uma análise do nosso rascunho, a gente consegue perceber onde a gente errou. Alguns erros, claro, a gente consegue pontuar e corrigir na versão final da redação. Recursos coesivos, nada mais é do que a ligação entre os períodos, ligação entre os parágrafos. Lembre-se que toda dissertação tem que ter uma clara ligação entre os parágrafos, uma clara ligação entre os períodos dentro do parágrafo. Isso você já está cansado de saber para quem acompanha a nossa aula aqui, as nossas aulas, eu sempre falo disso, eu bato muito nessa tecla, porque é um elemento essencial e é fácil de você atender essa demanda da banca e não perder ponto nesse critério, o critério que você pode evitar perder ponto somente pela consciência de que sempre tem que ligar os parágrafos e os períodos. Então, isso diz respeito à linguagem e recurso coesivo. Um outro detalhe muito importante. Gente, toma cuidado com o que a gente chama de rebuscamento e erudição. Sabe aquele texto que é tão erudito, tão erudito, que é difícil de entender? Que a gente olha assim, meu, o que ele quis dizer? Isso não é bom, não é saudável. O que a Fulvestre espera? Espera que na redação você, aluno concluinte do ensino médio, tenha uma proficiência da língua portuguesa, uma clareza na exposição das ideias, uma linguagem objetiva, clara, direta e simples para um ensino médio. Então, nada de um vocabulário academicista exagerado pensando que isso vai pontuar alguma coisa a mais para você. Isso não vai, tá? Então, toma cuidado. Seja simples, objetivo e direto. Essa é a receita. Não conheço aquele vocabulário, então não usa, né? Não usa esse conhecimento vocabulário a mais, beleza? Que você não tem domínio sobre. Número 2, coerência e articulação dos argumentos. O que é isso? Nesse número 2, gente, é o momento em que você vai ser avaliado pela chamada progressão de ideias. O que é essa progressão de ideias? Na introdução, você disse que teria tal posição que você falaria das causas e das consequências, que você abordaria fatores históricos e sociológicos. E no desenvolvimento você fez isso? Você articulou os argumentos com coerência, associando uma ideia concatenada a outra de maneira efetiva? Então, você vai tirar uma nota boa aqui. Aqui não se avalia repertório, tá? Avalia-se a coerência e articulação dos argumentos, se por acaso você não tem lacunas argumentativas também no meio do processo de desenvolvimento textual, tudo bem? E o número 1, gente, vai avaliar o quê? Vai avaliar se você, por ventura, fez de fato um texto dissertativo, argumentativo, obviamente, e que também teve uma preocupação em desenvolver o tema especificamente tratado, não só pela comanda, mas também pelos textos motivadores, tá? O primeiro critério tem o fator de multiplicação 4. O terceiro, o segundo e o terceiro, 3. O que é isso, professor, né? A sua prova de redação, lá, depois na avaliação, não tem espelho da redação, mas enfim, né? Na nota final que vai ser divulgada pelo site, você vai receber essa notícia depois, né? Da aprovação, com certeza. A sua redação vai se avaliar de 0 a 50, mas o corretor, ele avalia de 0 a 15, tá? E em cima, em cima desses critérios que tem fator de multiplicação diferente, eu tenho a nota 50. Como assim, né? 1, 2 e 3 valem 5 pontos cada. E aí o corretor dá 15 pontos. E aí o sistema, ele multiplica cada um desses 5 pontos, de cada um desses critérios, por 4, 3 e 3. Então, no critério número 1, né? 5 vezes 4, 20. Critério número 2, 5 vezes 3, 15. E 5 vezes 3, 15. E somando, então, no total, 50 pontos para fechar essa nota de redação. O pessoal fala o seguinte, nossa, tirar 50 pontos na FUVEST é impossível. Sabia que é mais fácil do que tirar mil pontos no Enem? O índice, o percentual de pessoas que conseguem consolidar a nota máxima na FUVEST é superior ao do Enem. O Enem é tido como grande prova aí, difícil, né? É impossível aí quase de tirar nota mil praticamente, beleza?